A entrega de honrarias, comendas, condecorações e homenagens em Santa Catarina agora terá que seguir critérios mais rígidos. Uma lei sancionada pelo governador veda a concessão desse tipo de referência, incluindo o título de cidadão catarinense para pessoas consideradas inelegíveis pela lei complementar de 1990. Ao sugerir uma homenagem, o poder público deverá levar em consideração as normas previstas na lei, considerando também nulas as que estiverem sido concedidas a quem estiver nessa situação. A proposta de autoria do deputado Bruno Souza garante que pessoas não idôneas recebam essas homenagens. A partir de agora, cidadão catarinense será uma honra concedida apenas àqueles que possam atestar sua idoneidade.